A história do controle de contas no Brasil começou ainda no período colonial. Desde 1680, foram criados diferentes órgãos que tinham como função acompanhar a execução da despesa pública. A primeira vez que surgiu a ideia de se criar um tribunal de contas foi em 1826. Mas até tudo sair do papel demorou quase 100 anos. A discussão tomou dois lados. Os que defendiam um órgão independente, que analisasse as contas públicas, e aqueles que achavam que as contas podiam ser examinadas pelas mesmas pessoas que administravam o dinheiro público. Somente depois da queda do Império, em 1890, foi criado o Tribunal de Contas da União, um órgão autônomo focado em exercer o controle externo, fiscalizando as contas dos órgãos federais. O nosso Tribunal de Contas, aqui de Goiás, surgiu em 1952. Na época, eram três juízes e um procurador. Mas foi em 1988 que a Constituição consolidou os Tribunais de Contas dos Estados, nos moldes que funcionam hoje, com sete conselheiros. Em 17 de janeiro, é comemorado o Dia dos Tribunais de Contas do Brasil, que há 130 anos exercem a função do controle externo da administração pública no país.